Olá! Tudo bem com vocês, minhas irmãs, minhas amigas? Estou fazendo mais um vídeo aqui. A continuação com minhas bordades, tá bem? Ainda não consegui o tripé. Então estou aqui fazendo mais uma continuação com minhas bordadinhas, tá? Já tinha feito isso aqui, vou aumentar mais um pouquinho. Está muito curto, né? Tá ruim aqui, tá chovendo. Tá pra chuva, né? Daqui a pouco já começa a chover. Aí vou fazer mais uns. Vou fazer mais uns. Um carreirinho que de... Tá muito pequenininho que eu vou fazer, mas... ... 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 O cachorro tava meio ruim, agora ele se acordou, tava triste, coitadinho, o bicho que mordeu ele, o bichinho que mordeu no olho dele, nosso cachorro aqui, agora eu vi ele latindo ali, já melhorou já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora aqui fora, se inscreva no meu canal aí, deixa um like pra mim, lembra nos comentários. Deixa um comentário pra mim. Bora que bora. Não é uma live que eu tô fazendo, tô fazendo nenhum vídeo mais. Estive doente, pessoal, mas agora eu estou melhor, meu Deus. Eu emagreci bastante, vocês estão vendo aí que eu tô magrinha, eu emagreci bastante. Meu Deus, às vezes eu comei direito, tô com a garganta só, garganta meia chata. Vai, vai visão ruim isso. A visão é fazer uns exames aí, eu acho que eu tô com a pele muito amarela, eu acho que eu tô... Não sei o que que vai dar nos exames, vamos ver. Bater um rachinho do coração. Fazer uma check-up aí, pessoal. Mas tudo tem que ser pago, né? Mesmo com o convênio, tem que pagar. Coração, depois eu vou fazer uma eco-abdominal. Depois eu vou bater uma RX da coluna, assim vai. RX do pulmão. A gente tem que fazer uma check-up, né? Não pode ficar... Mas enquanto a gente tem que fazer. Nunca bati a RX da coluna e nem do pulmão. É, pessoal, a minha vida inteira. Não me lembro de ter batido. Então, aqui tá meio baixo aqui, pessoal, porque eu tô sem o... Sem o meu tripé, né? Até vou acender a luz que vai ficar mais claro, tô? Deixa eu ver aqui. Agora melhorou. Não sei se a visão é os óculos. A visão, acho. Não sei se a visão. Obrigado. Obrigado. O menino não tinha playlist, enfim, não consegui. O menino que eu tirei ele na playlist, né, cortei. Não tinha... Os vídeos dei, tô tudo atrasado, enfim, não deu pra rodar nada. Estou meio triste, pessoal, porque essa semana... A gente perdeu o irmão, né? O irmão meu faleceu. E aí... E eu também não tomo muito bem de saúde, tô me cuidando. A gente perdeu o irmão essa semana. Muito triste o final dele. Um homem bom trabalhando, de repente aparece doente. Não durou nem um mês. Mas é terrível. Agora tô me cuidando também. Emalheci bastante. Tô com a pele amarela. Não sei se nota aí. Fiz uns exames, acho que... Não sei se é catítico que eu tô. Alguma coisa eu tenho. E aí... E aí... É isso, pessoal, essa semana. Semana que vem eu vou colocar um vídeo aí das minhas compras, vou fazer. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Fiquei ruim no mês passado, no mês passado eu fui fazer conta da minha irmã, passei mal. Passei mal, tive que até chamar a ambulância. Eu não sei se é pedra no vinho que eu tenho, alguma coisa. Já consultei, mas os médicos não dão nada pra te tomar, né? Enquanto não veio os exames, eles não dão nada pra te tomar. E eu me cuido sozinha, tava tomando aí o remédio pro fígado. Mas eu não sei se é fígado, pode ser. Hepatite no fígado, deve ser, sei lá. Ó, começou a chuva de novo. Moçou o tempo de novo. O calorão que dá aqui, a primeira coisa é temporal. É isso aí, pessoal, com 11 minutos de vídeo, né? Se inscreve no meu canal, deixe um like pra mim, você que não é inscrito. Tô fazendo os bordados, os meus trabalhos, ó. Né? Minha irmã tem um ateliê, vou botar os bordados lá, os guardanapos, os pão de prato lá pra vender. Vamos ver se vai vender, é um ateliê de costura, né? Mas, em movimento de mulher, ela pode ser com as 20. Agora que bora. Tô fazendo sorteio de playlist, né? Se você quiser participar. Ai, ficou difícil aqui, tá muito repolhado demais. Tô fazendo aqui rápido, mas tá... Tô botando muito... O ponto tá muito grande, vou ter que desmanchar. Botei muito ponto, ficou... Quem quiser se inscrever aí, o sorteio de playlist, tá bom, minhas queridas? É... Você entra lá, deixa um like pra mim, deixa o seu nome lá, né? E aí eu vou... Quarta-feira que vem. O certo a pessoa tem que estar ao vivo, né? Ali, mas... Na hora, né? Que a gente vai sortear, né? A pessoa tem que estar ali. Nós vamos pensar que a gente... Fez falcatua. Mas não, a gente... Corta os papelzinhos, né? Com o nome da pessoa. E depois sorteia, assim, balancei e tiramos. Não. Mas aí eu tirei um rapaz e não... O rapaz não tinha playlist. Não tinha feito playlist. Os vídeos muito antigos. Três anos que os vídeos, meu Deus do céu. Que barbaridade. Eu acho que eu tinha parado com o canal, agora que ele voltou. No fim, não deu, né? Ganhei treze... Treze inscritos. Ganhei treze inscritos. E treze likes, né? Mas aí... No fim, não... Não consegui. Eu fechei a live, né? Tirei o nome do rapaz e fechei a live. Aí depois... Aí como é que eu vou botar a outra pessoa, né? Se foi ele que eu tirei, né? Aí a pessoa não... Eles não gostam muito que a gente faça isso, então... Daí ficou com isso mesmo. Agora... Quarta-feira eu vou fazer de novo. Tá certo? Aí se você quiser participar... Aí somente... Aí... Aí. 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 E é isso pessoal, então eu vou fechar agora o vídeo aqui, já tem 16 minutos, ia fazer uma live né, mas aí Daqui um pouco eu vou fazer uma live Tá certo minhas lindas, minhas lindas e meus lindos, tá? É isso aí meus queridos, então Se inscreva aí no canal, entra nas minhas playlist aí, na live da playlist Tô olhando pro lado, mas é pra cá que eu tenho que olhar Né pessoal, então Entra na live, deixa o nome escrito e deixa um likezinho pra mim, tá? Que aí eu vou sortear, se você tem vídeo, se você tem canal eu vou sortear Vou sortear aí a... Vou sortear né, se sair o seu nome, aí eu vou rodar a sua playlist lá, tá certo? Ok? Então fiquem com Deus, Deus abençoe, tá? Lê a Bíblia, entrega a vida pra Senhor Jesus, enquanto é tempo né? Jesus disse, busquei o Senhor enquanto é tempo, eu vou cair enquanto está perto né? É Isaías 556, né? Buscai ele enquanto ele está perto, porque vai chegar um dia que ele não vai estar perto de nós, tá bom? Tá certo minhas lindas? Então Deus abençoe você Até o próximo vídeo, tá?